Olá pessoal, mais uma vez canal Braços Lux, sejam bem vindos no canal. Bom pessoal, você guardou essa moeda? Eita, esse ano, 2022, ela foi para 900 reais. Voleibol, aço inoxidável, aço revestido de bronze e o anel, 1 real, circula ainda. Mas será que você tem esta moeda com esta anomalia, que foi para 900 reais? É, aumentou muito mesmo. Tiragem dela, aproximadamente 20 milhões de cunhagem. E eu vou repassar para vocês aqui o valor. Não, eu vou mostrar, porque o valor já é 900, eu vou explicar o porquê. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês não percam em atualizações de cédulas e moedas, que o canal traz todos os dias. Todos os dias, pá, tem... Todos os dias tem... Tem vídeo, né? Então, se você não for avisado, verifique aí seu sininho, né? E para você não perder dicas aí. Pessoal, muita gente fala que é difícil vender moeda. Depende da moeda. Se você tem uma moeda procurada, é fácil de vender. Se você tem um preço bom, também é fácil de vender. A dificuldade em venda, meu... Para mim é quase impossível, porque... Tem tantos lugares, é que as pessoas não sabem nenhum dos lugares. Hoje é mais fácil ainda. Antigamente era difícil. Antigamente era só mercado livre e colecionador na sua cidade. Hoje não. Hoje tem internet, tem YouTube, tem... O LX, dependendo da moeda. O mercado livre, dependendo da moeda. Então, tem vários lugares. O canal aqui também mostra, compradores. Já fiz vários vídeos. Mostrando para vocês, colecionadores, que... Que vai avaliar a sua moeda. Vai te oferecer. Vai te perguntar quanto você quer. Eu fiz vários vídeos aqui. Sempre no final do vídeo eu mostro para vocês vários colecionadores que compram moeda. Mas tem que ser moeda que a gente mostra aqui no canal que são moedas difíceis. Principalmente com anomalia. Então, vamos lá, pessoal. Vôleibol foi para R$900, por quê? Bom, o motivo, com certeza, tem que ser... Normal é R$10, pessoal. R$10, flor de cunho. São moedas que nunca circulou. Normal. Agora, a reversa invertida que você pega a moeda, já dá um giro. É super difícil essa moeda. Nem eu tenho. Você dá um giro, a outra face vem de ponta cabeça. Essa é uma reversa invertida. Se você tem ela, parabéns. Porque, olha, é difícil alguém ter ela. R$900, né? Foi o valor para 2022 do catálogo aí de Eus e Anomalias. Eus e Anomalias, dependendo da moeda, ela vale muita grana. Muita mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o preço. Vôleibol foi para R$900, invertida. Reverso rotacionado em relação ao inverso. Nossa, tão técnico, né? Vôleibol, R$900. Você tem ela? Comente aí. Olha, vai ser difícil quem tem essa moeda aqui, viu? Reverso invertido é bem difícil mesmo. Foi muita sorte mesmo. Então, tá aí, pessoal. Repassado o valor para vocês. Pessoal, se você não está sendo avisado aí, né? O YouTube não está avisando, porque não avisa. Tem R$260 mil. O YouTube não avisa nem 1%. O motivo eu não sei. Acho que é para todo mundo. Todos os canais é assim. Se você gosta do canal, todo dia você vai lá e coloca. Canal Braslook. Pronto, saiu o vídeo novo. Sempre com dicas boas aí. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe. E até os próximos vídeos. Valeu.